É um prazer estar aqui no Encontro Nacional Movimentos Docentes, Formação e Prática de Professores na Educação Remota. Um tema atual, necessário e de grande relevância para a discussão, principalmente neste ano em que nós vivemos a grande pandemia do Covid-19. O resumo que eu trago para apresentar neste encontro é o contexto da pandemia como impulsionador de novos paradigmas metodológicos. O meu nome é Márcia Azevedo Coelho, eu sou pesquisadora colaboradora do LabJor Unicamp e coordenadora pedagógica do Colégio Espírito Santo. Bom, a educação no Brasil e no mundo em 2020 enfrentou, acredito que o seu maior desafio institucional com a pandemia que escancarou problemas já existentes que vão de disparidade social a metodologias e formas de ensinar e aprender que já se demonstravam falidas. Momento de crise aguda, oportunidade para reflexão e mudanças de rumos. Claro, há instituições no Brasil com maior, menor e com nenhuma possibilidade de fazer diferente em consequência da estrutura para a promoção educacional nessa forma remota. Mas nessa curta apresentação eu farei um recorte comentando um relato de experiência, mas o convite é utilizar essa experiência para refletir, não o caso específico em si, mas a educação brasileira como um todo e suas necessidades. Bem, a comunidade desse colégio ela foi um pouco privilegiada porque ele já vinha trabalhando com o ensino híbrido, um colégio parceiro da Google for Education, os professores já tinham um processo formativo anterior e já trabalhava de uma forma, claro, menos intensa com as plataformas e os recursos que elas dispõem. Mas a questão metodológica não é uma questão somente técnica, ela passa também por uma dimensão cultural e parece que esse é um dos problemas que dificultam as mudanças de modo geral, mais especificamente nas instituições de ensino que são via de regra pautadas pela tradição. O que se faz na escola é fortalecer tradições científicas, culturais, sociais, até aí tudo bem, nós também vemos dessa forma, mas o caso é que não podemos parar na tradição. Esses jovens têm muito a dizer e a contribuir e não somente repetir a escutar, eu acho que todos concordam com isso, por isso é importante também incentivar a inovação. Bom, mas como essa é também uma questão cultural, como eu disse, ainda que haja propostas desse tipo, os processos não são tão ágeis, por quê? Porque o material da escola é um material fundamentalmente humano e por isso o contexto da pandemia foi sim um acelerador, no caso específico, esse caso que eu trago, de demandas antigas. Especificamente no caso desse colégio havia um projeto muito interessante, totalmente alinhado com as demandas da atualidade, interdisciplinar, desenvolvido a partir de um tema gerador, por meio do qual os estudantes devem mobilizar os conhecimentos disciplinares, funcionalizá-los a partir do tema, criar um objeto concreto e meio virtual e colaborativo para apresentação e ao final apresentar uma reflexão sobre o tema ou uma propositura, respondendo a uma pergunta, um problema inicial, uma pergunta geradora. Bom, esse projeto ele existia há anos, era uma atividade diversificada que valia alguns pontos e de menor atribuição de valor, perto das avaliações somativas. Essas avaliações que requerem aí, via de regra, uma capacidade mnemônica, não necessariamente de funcionalização da aprendizagem. Bom, o contexto da pandemia, ele inverteu essa atribuição de sentido, na medida em que a gestão e o corpo docente perceberam que o distanciamento, nessa situação de distanciamento, o estudante precisaria muito mais da metacognição, da autonomia para o estudo, de saber pesquisar, para que pudesse fazer da aprendizagem por esse meio ser produtivo. Por isso, esse trabalho que era só um apêndice, ele assumiu o centro do processo de aprendizagem, não só pelo desenvolvimento, como pela atribuição de sentido e de nota. Mudou totalmente o método de trabalho? Totalmente não, mudou-se o método de trabalho, os professores assumiram a função de orientadores mais do que de transmissores de informação, e apostaram nessa experiência imersiva, na qual os estudantes deveriam resolver problemas funcionalizando os conteúdos programáticos, em situações do cotidiano e de forma colaborativa. Bom, com isso também é uma mudança cultural. Então, uma boa orientação foi fundamental. Não era só propor um trabalho, mas orientar passo a passo, ensinar a pesquisar, ensinar a estruturar, por meio de possibilidades metodológicas que foram combinadas. O planejamento e a clareza da exposição, eles foram o ponto crucial para o sucesso do projeto. Assim, as famílias e estudantes, eles não se sentiram abandonados, eles não se sentiram perdidos, se sentiram balizados por uma proposta consistente, sistematizada e que era programada, mas que gerava também a autonomia e a pesquisa. O controle passou a ser menos pelo tipo de resposta do que o controle e gerenciamento do processo. A resposta, ela poderia ser diversificada, mas o processo era muito gerenciado. E aqui, obviamente, eu estou dando o depoimento sobre uma experiência de uma escola, contudo, ainda assim, consciente das disparidades que nós vivemos. O que fica evidente aqui é só que se foi sucesso em um lugar, há um caminho e existem possibilidades. Também ficou evidente que o professor, ele não dá conta de modificar uma estrutura, mas sem o engajamento dele e a sua atuação efetiva, nenhuma modificação de outra ordem pode dar certo, porque os alunos dependem muito dessa relação humana com o professor. Então, planejamento, estudo e pesquisa docente são fundamentais. É importante também uma coordenação atuante, fazendo as pontes necessárias que extravasam as categorias binárias de um processo que é complexo, porque ele pensa um mundo complexo. Esses processos, elas extravasam essa proposta estanque, que foram muito importantes, claro, disciplinares, né? Muito importantes para organizar as áreas do conhecimento, suas especializações em um determinado momento da nossa história, mas que não dão conta de muitas questões da nossa contemporaneidade. E questões as quais os nossos jovens terão que lidar e as quais eles terão que responder. Por isso, é fundamental que a gente assuma essa responsabilidade e esse momento da pandemia, crise, para quem tinha o recurso e a possibilidade, ele foi um grande impulsionador de mudanças metodológicas que ficarão pós-pandemia. Para saber um pouco mais sobre esse trabalho, o desenvolvimento, o passo a passo sobre o projeto e o segmento em que ele foi aplicado, vocês poderão, posteriormente, consultar no livro Educação à Distância e Ensino Remoto, Multifacetas e Realidades das Práticas Docentes, organizada pela professora doutora Rita de Cássia Borges, porque lá estará publicado o artigo completo com todas as discussões possíveis e o meu contato, para que a gente consiga aí prolongar essa conversa. Por ora, muito obrigada e eu agradeço imensamente a organização desse evento.